Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, vamos falar um pouquinho a respeito da Ada Cardano e seu respectivo criador, que acabou dando uma resposta um tanto grosseira a quem solicitava que a Ada Cardano fosse queimada. Bom, pessoal, o segundo link que estará na descrição e também no card desse vídeo é referente ao roubo de operações que eu utilizo, que opera via API na Binance, tá? Então tem o tutorial completo aí, se você quiser conhecer, dá uma passada aí, então bora lá. Bom, meus amigos, era uma vez um cara que trabalhava no projeto Ethereum e decidiu criar uma outra criptomoeda e essa criptomoeda também tornou-se uma das maiores do mundo. Então, essa moeda chama-se Ada Cardano, na verdade Ada, né? E Cardano é a instituição, mas enfim. E o que acontece é que o Charles Hawkson, que é o principal idealizador da Cardano, ele tava em uma live stream e um usuário chamado Dieselcane, ele falou assim, olha, Charles Hawkson, faz o seguinte, por que a gente não queima Cardano, né? Por que a gente não promove a queima da Cardano pra que haja uma valorização aí? E ele foi extremamente grosseiro na resposta. Quem resumiu aqui foi a Saori Honorato, do Portal do Bitcoin. Eu vou ler o trecho que ela separou, ó. Dieselcane, eu realmente aprecio o quanto você se esforça em exibir a sua estupidez para todos aqui. Estamos tão contentes que você possa nos dizer como temos que destruir o dinheiro de outras pessoas para que você possa ganhar um pouco de dinheiro extra e depois vendê-lo para outra pessoa. Bom, eu acredito que ele não precisava ser um cara tão estúpido e asqueroso na resposta dele. Ele poderia ter respondido de uma outra forma a uma pessoa que talvez não entenda totalmente o processo e a grandeza do projeto Cardano, mas ao mesmo tempo, errado ele não tá, né? Porque assim, a moeda fiduciária é que ela é um ativo centralizado e que ela é fabricada infinitamente. Existem aí regras e tudo mais, mas toda vez que o governo quer alterar as regras, ele vai lá, altera e já era. Os bancos, eles estão extremamente alavancados. Eles emprestam dinheiro que eles não têm. Tanto é que se todo mundo for no banco e fizer saque, o banco não vai ter como pagar todo mundo. Então, ele empresta o dinheiro que não é dele e faz juros em cima disso. Então, por consequência, ele também fabrica dinheiro. Agora, quando a gente observa criptomoedas, realmente a coisa é bem diferente. Você tem, através de uma garantia tecnológica, uma quantidade pré-definida de moedas. O fornecimento total de ADA Cardano são 45 bilhões, sendo que 32 bilhões já estão em circulação, ou seja, cerca de 70% do total. E só o fato da moeda ter a garantia tecnológica, a transparência e a condição de que não haverá mais ADA Cardano do que já temos, ou do que o programado, é algo que já traz um mecanismo anti-inflacionário. O que o cara estava querendo aí era que se queimassem moedas para que ele pudesse ter uma valorização aí. E a visão do Hawkinson a respeito disso é que de alguém ia ter que sair essas moedas. Dos desenvolvedores, do pessoal que é holder da moeda, da onde é que ia queimar? Ele falou assim, meu, é como você entrar no supermercado, comprar pão e não pagar pelo pão. Usar gasolina e não pagar pela gasolina. Você solicitar queima de moeda é mais ou menos isso. E eu acredito que, para o projeto Cardano, realmente uma queima de tokens não faria muito sentido, mas eu penso que a queima de tokens não é algo assim que, ah, é um absurdo, é um roubo, ah, é um problema. Eu também não enxergo dessa maneira. Eu penso que a queima de tokens é uma coisa muito saudável, principalmente quando a moeda não conseguiu atingir patamares que as grandes moedas conseguiram, como o Bitcoin, efetivamente, o Ethereum, a da Cardano e várias outras. Então, esse é um recurso para que haja um interesse maior de investidores. Mas a Cardano, ela é como é. Quem quiser comprar, vai lá e compra. Quem não quiser, não compra. E se você quer tanto que seja feita a queima assim, você pode simplesmente criar uma carteira, passar a Cardano para lá, e você mesmo vai lá e perde a senha e publica isso, faz isso publicamente, joga fora as palavras de verificação, enfim, daí você vai estar queimando. Então, dentro do projeto Cardano, eu penso que isso daí não é uma ação necessária, mas também não sou extremista igual o Rockson, assim, a gente fala, ah, isso daí é um absurdo, é roubo. E você, o que achou a respeito desse assunto? Coloca aí nos comentários. Até mais.